Tu já parou pra pensar onde você tava no dia 20 de novembro de 2021? Eu tava no Estádio Centenário em Montevideo, acompanhando Atlético e Bragantino. Muitos dos que vão ver esse vídeo, acredito que também estavam lá no Estádio Centenário, a última vez que o Atlético foi campeão, outros estavam acompanhando a final em Curitiba, mas já tem tempo, cara. A gente fez a contagem e já ultrapassam os 500 dias que o Atlético não é campeão de nada, de nenhum torneio, nem campeonato paranaense, nem nenhum campeonato de maior prestígio, podemos chamar assim. E assim, vou ser bem sincero com vocês, não que isso seja um grande problema. O Atlético não ganhou nada, mas brigou por títulos, brigou por competições, tava ali com seu papel de protagonista, sabe? Eu acho que hoje o grande desafio do Atlético é se manter nesse papel de protagonista. Em alguns momentos você vai conseguir ser campeão, em outros momentos você não vai conseguir ser campeão. Mas eu acho que esse papel de protagonista, ele é importante pra caralho. Eu acho que faz com que o clube sempre se mantenha na intenção de competir. Porque disputar títulos, competir por algo maior, ele passa também por uma construção e pela intenção do clube. Como o clube ele entra no campeonato, como o clube ele vê de primeira ali essa competição. E eu acho que o sucesso do Atlético no campeonato paranaense, e a gente sabe que, assim, é uma campanha impressionante pelo aproveitamento que o clube conseguiu, ela começa antes da competição, lá em dezembro, quando o Paulo Turra dá a sua primeira entrevista e fala que o primeiro grande desafio do Atlético era o campeonato paranaense. Eu acompanho o Atlético há cinco anos, você vê, há muito mais tempo, e eu não lembro nenhum treinador, nem treinador de aspirantes, você ainda tem um agravante, né, que ele tava com o grupo principal, mas nem treinador de aspirantes dá tanto foco, dá tanta moral no campeonato paranaense. Parecia muito mais uma obrigação ali na temporada, que o Atlético ia passar, ia tentar revelar alguém, se não revelasse também, tudo bem. E ia esperar a Libertadores, ia esperar a Sul-Americana, ia esperar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que a maneira como o Atlético entrou no campeonato, cara, é completamente diferente, bicho. E eu acho que isso fez, teve um sentido muito grande ali pra como o Atlético administrou a competição. Porque foi um Atlético que oscilou em questão de ritmo. Eu acho que isso aí é indiscutível. Até mesmo durante os jogos, deu pra perceber que era um Atlético que conseguia construir o resultado se esforçasse um pouquinho. Então não era um Atlético que precisava se esforçar aos 90 minutos. Então tinha um momento de queda de ritmo. E talvez tenha sido um grande problema do Atlético no campeonato, né, porque a torcida, ela quer ver o time jogando o máximo, quer ver o time se dedicando o máximo. Mas não necessariamente, aquilo era algo possível pro elenco, até por ser início de temporada, e até por não precisar. Às vezes é até um pouco duro ouvir isso, mas o futebol nesse sentido, ele acaba sendo muito prático. O futebol nesse sentido acaba sendo muito... Cara, eu preciso que você entregue isso, e não precisa entregar muito mais. Apesar do Atlético também ter feito jogos muito bons, entregando muito mais. Mas eu acho que em muitos momentos o Atlético, ele se contentou com uma eficiência ali, e tá tudo certo. Eu não vejo isso como um problema, sabe? Mas o sentimento que dá é que o Atlético, ele cumpriu bem a sua missão, sabe? Eu acho que a gente chega prestes a ser campeão com o sentimento de... A gente fez o que tinha que fazer, a gente respeitou a competição, a gente conseguiu se preparar bem. Agora, encerrar com chave de ouro e tocar pra parte mais importante da temporada, que é um desafio. Você sai de um nível de exigência, e você vai pra outro nível de exigência completamente diferente. Eu não acho que foi isso que fez o Atlético, por exemplo, empatar com a Alianza Lima. Eu acho que o Atlético empatou com a Alianza Lima por dois motivos. Cansaço e falta de capacidade nas finalizações. Se isso tivesse um dia, principalmente as finalizações, a gente estaria aqui comemorando a liderança do grupo. Porque parecia um jogo que poderia ser resolvido de uma maneira até mais tranquila do que 1x0, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, esse jogo já passou. E eu acho que não muda nada. O Atlético se preparou muito bem pra Libertadores, se preparou muito bem pro Campeonato Brasileiro. E vocês sabem que essas competições estão todas na KTO. Você pode apostar até no título do Atlético, mas você vai poder apostar jogo a jogo. Você vai poder acompanhando o Atlético junto da KTO e usando o código 3 pontos. Você ganha 20% de bônus, sabe? Só que agora, assim como qualquer trajetória, como foi a nossa trajetória na Libertadores do ano passado, no Campeonato Brasileiro. Toda a trajetória de um time de futebol em um determinado campeonato, essa trajetória exige, cara, um fim, né? Essa trajetória exige um fim de ciclo. O Campeonato Paranaense, querendo ou não, acaba sendo um ciclo. O Campeonato Paranaense, querendo ou não, acaba sendo um recorte ali que tem início, meio e fim. E com esse fim chegando, e a possibilidade de ser campeão é muito real, a gente já começa a ver tudo o que foi feito, né? A gente começa a olhar pra trás e dar mais valor, talvez, a esse título. Porque é um título que tem muita capacidade de ser o primeiro título invicto da Era Petralha. E a Era Petralha não é qualquer coisa dentro do universo Atlético. A gente sabe que a Era Petralha é o momento mais vencedor da história do clube e esse recorte de 2016. Vamos botar 16 pra cá? Eu acho que ainda é mais vencedor do que se a gente pegar o século como um todo. Então, você dar um título invicto a uma gestão que faz tão bem ao futebol do Atlético, acho maneiríssimo. Sabe? É, o Atlético, ele ganha títulos invictos em outros momentos da história do clube. Em momentos até de futebol amador, de maneira geral, não só do Atlético, mas o futebol, ele é ainda pouco profissional no Brasil. Então, pode ser muito interessante. Eu acho que, assim, é um campeonato de 95% de aproveitamento. Isso precisa ser valorizado, isso precisa ser exaltado de qualquer maneira possível. Eu bato muito nessa tecla, cara. Tudo que você entrega de 95% é... é muito foda. Muito foda. Você sabe aí, cara. Na sua vida, nada, nada, absolutamente nada tem um desempenho de 95%. Se você tiver, você precisa ficar muito orgulhoso. Você bate no peito e fala, cara, eu sou o cara. Ou, eu sou a cara, né? Porque é algo muito expressivo. E você, assim, dá alguns passos e começa a olhar pro todo e você começa a ver as histórias individuais, né? A gente tá falando até agora muito da questão coletiva. Mas, cara, o primeiro título do Paulo Turra sendo treinador do Atlético com 4 meses de trabalho, cara, é muito importante. Dá valor ao trabalho. Ah, mas é campeonato paranaense, cara, mas conta positivamente pra cacete, sabe? Ainda mais um campeonato de 95%. Acho que dá tranquilidade pra ele trabalhar no restante da temporada. Faz a relação dele com o grupo ser muito melhor. É o primeiro título profissional de vários atletas, inclusive do Vitor Roque, sabe? Cara, o Vitor Roque, um dos atacantes mais talentosos da história do futebol brasileiro recente, pelo menos nesse primeiro recorte que a gente tem, vai ficar marcado com um dos seus primeiros clubes, o Atlético. Mas o seu primeiro título é vestindo vermelho e preto. E eu acho que isso é muito expressivo. Aí tem o retorno do Fernandinho, o primeiro título do Fernandinho depois de voltar da Europa, sabe? Primeiro momento ali que o Fernandinho tem perto dos seus familiares. Um campeonato de protagonismo do Teranjo, mais um. Você tem o Pablo sendo artilheiro e buscando uma marca recorde na carreira. Você tem o próprio Vitor Roque, né? Então, assim, individualmente, você tem várias histórias ali que faz muito sentido pro jogador. E, cara, eu já trabalhei com muitos jogadores, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já trabalhei com jogadores de todos os níveis. Já trabalhei com meu querido GV, meu irmão, que foi um goleiro, assim, de não tanta expressão, podemos dizer assim. Eu já trabalhei com o Zico, já trabalhei com o Rivelino, já trabalhei com o Carlos Alberto e já entrevistei tantos outros jogadores. Cara, jogador dá valor pra cacete a título. Jogador dá valor pra cacete a título, sabe? Seja Liga dos Campeões, como o Carlos Alberto gostava de falar, seja Campeonato Carioca. O cara, ele fica, pô, muito feliz de conquistar. Então, assim, eu acho isso muito expressivo, sabe? Você dá o prazer de ser campeão ao jogador. E acho que tem uma questão institucional também. Do Atlético voltar a ser campeão paranaense. Acho que é muito importante pro Atlético voltar a ser campeão paranaense. Do Atlético, assim, tá incentivando essa mentalidade vencedora, tá incentivando essa cultura de vencer. Título atrai título, velho. Você nunca vai ver um time que não briga por nada, de repente, campeão. Você pode até ver, mas esse time vai ser campeão esporadicamente. Time que tem rotina de título, é muito mais fácil de você ver. Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, o Grêmio em algum momento, o Inter em algum momento, o Cruzeiro em algum momento. Porque é isso, título atrai título. Quando você começa um jejum, é difícil voltar a ser campeão, bicho. Eu acho que o Atlético, ele tem que olhar isso com bons olhos, sabe? É começar a ganhar paranaense pra voltar a ganhar uma Copa do Brasil, pra disputar novamente um título de Libertadores, pra quem sabe brigar de maneira concreta num título de Campeonato Brasileiro. Então, tem que dar muito valor a esse Campeonato Paranaense, pelo que foi feito, pela tranquilidade que ele pode gerar, pelo clima que ele pode gerar. Então, assim, o sentimento é de muita... muita vontade de ser campeão, cara. E eu espero do fundo do coração que o Atlético consiga esse título, velho. Espero do fundo do coração que o Atlético consiga esse título. Acho que vai ser bem legal pra gente, mas bem legal mesmo.